E aí família, tô aqui com a rapa Não dá nada O menino encantou a quebrada Tô na loja, o meu dedo rasca E é pina no pipa, desbicando um rato Ele sempre me acompanhou aí, né? Desde criança, pina no pipa Jogando bola E tamo junto E aí gente, que é o companheiro do canal? Aê, se inscreve no canal aí Como que a gente brinca A Fê! É a Fê! Deixa ele cantar a música dele aí Tu tá louco de bala ou tu tá no tuim? Tá louco de bala ou tu tá no tuim? Tá no tuim? Tá no tuim? Pega o universitário Pra fora e deixa pra mim Pega o universitário Pra fora e deixa pra mim Pra ver, pra ver, é nóis Isso não é que é zica Tadião, o moleque solta bem, hein? Vai, vai, vai Vem virando, vem virando Calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Deus me livre Qual é a sua? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Representa, ó Vina mais um pouco e põe, pina Vina mais um pouco e põe, pina Pera, que eu quero tirar também Vai lá, Renata Não, eu quero tirar deles também Pronto Põe, mano Põe 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 Aqui, ó No mundo, Pavia Põe Pega a Marela Boa Qual a sua? O menininho cantou a quebrada Tu não leque, o meu bebo ba Pala essa, palaça, Ken smile fate Só balança, a gente é batendo. Aí sim, aí sim. Você sempre morre, Renate? Aham. Qual é a sua? A de novo, a roxa com rosa. É a de cima, a última. É, o que é a hora ali é aquela. Pode pra que não dá nada. Oh, Jared, calma, calma, calma. Essa é mais uma do Didi Nenê, tá? Deus me livre, socorro. Oh! Oh! Pode pra que não dá nada. Oh! Calma, calma, calma. Essa é mais uma do Didi Nenê, tá? Deus me livre, socorro. Que ela é mais linda pra quebrada. Hoje, papai, ela quebrança. Já foi ficção pro meu coração, pro meu coração. Vai lhe quebrar. Dia linda, checa, linda mata. Hoje, papai, ela quebrança. Já foi ficção pro meu coração. Sim, mas nem qual é a sua. Tomou. Obrigado. Ah! O Brasil, ficou tudo? Você viu? A gente vai cortar a outra. 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 Calma, calma, calma. Vai ser mais uma do Didi Nenê, tá? Dois milímetros. Cortei só o Lu, por favor. Vai, 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 vai. Você pode escolher, o sorvete aí. Soltam aí, caralho. Soltam aí, caralho. O moleque tá pegando a minha efeira. Ali é, pai. A minha efeira, vem experimentar a sorvete de abacação. Puxa, puxa, puxa. se você quiser aqui calma, calma, calma esse é mais uma do DJ por aí, tá? Deus me livre Rafa, que que o... eu tô a quebada tô na lápis o meu dedo rasga é pinar no pipa desbicando a é desbicando a lembra Tem que embrazar. Até o Pelote tá dançando, Rafa. Dança aí, rei. Eu não. Não. E aí, rei. Música 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 Vem sorveteiro, você vai dar a ponta ai mano Você vai sair a cor de centro aqui Aí pronto Manda essa foto pra mim no meu se você... Música 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 O que é o Drone? 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 A irmã tá cansada O menino cantou a quebrada Nós cantamos só quando acaba O que é o Drone? A laranja, a laranja Olha a branquinha tomando Só porque eu gravei Né Rafa? Só porque eu gravei Ele cortou todo mundo ali Não consigo nem descarregar essa merda Espera, eu vou gravar Vai Pode ir? Faz com a Rafa primeiro É, era o que? Da tchau? É, sei lá Então tá, vai E aí, seus chefeiros, tamo junto Ah, Fê! Deixa o like aí Quem acompanhou Deixa o like, né? Deixa o like, curte Se inscreva no canal Se inscreva Tamo junto E aí, seus chefeiros Tchau! Tchau, tchau.